Do Vitor Pereira, o Vanderlei lembrou bem, ele era idolatrado, a torcida amava, a direção amava, trabalho espetacular. Eu nunca vi nada, sinceramente, eu falei várias vezes, quando ele estava aqui no meio da idolatria, eu disse assim, olha, eu não vi nada do Vitor Pereira, não vai deixar legado nenhum, não vai fazer falta nenhuma, problema dele, Deus que ajude a sogra dele a se recuperar, o problema familiar que ele tinha, que não me dizia a respeito, né? Então, eu não sei por que tanto idolatrei por ele, eu imagino... Então, o Flamengo contratou o técnico, agora começa a surgir matérias assim, jogadores do Flamengo procuram do Corinthians e ficam estado, saiu no Globo.com, estado de alerta, porque os jogadores do Corinthians falaram qual é o perfil dele, gente, como é que era o Jorge Jesus? Chamava de meu amor? Ele exporra pra tudo quanto é lado, ele briga com o jogador na beira do campo, cartão de visita de Jorge Jesus, foi o Tamar Arão. Logo no primeiro treino, o capitão do time, o Diego, ele se apresentou com algum atraso, tendo problema de voo, isso é um bastidor, que na época foi até comentado, e o Jorge Jesus na primeira já deu meio que uma enquadrada, tipo, ó, você fala comigo quando eu te chamar. Salve, salve, nação, saudações, o Bruno Diego, nação, vambora rejeque mais um vídeo, né, que eu tô trazendo pra vocês, e dessa vez é uma coisa que pode acabar preocupando os torcedores ou não também, né? De acordo com a Jovem Pan, os jogadores do Flamengo, né, se preocupam com a referência sobre Vitor Pereira, os jogadores do Flamengo entraram em contato com os jogadores do Corinthians para pegar algumas informações sobre Vitor Pereira. Será que isso é bom ou ruim? Então, eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários, então vambora rejeitar o vídeo aqui bem rapidinho. É isso aí, tamo junto, deixe seu like, sua inscrição, e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, e eu quero dar os créditos à Jovem Pan Esporte. Liga na descrição como crédito e vambora pro vídeo nação. Tamo junto, é nóis! Os jogadores do Flamengo buscaram informações sobre a postura de Vitor Pereira com o grupo do Corinthians após a publicação de notícias dando conta que o relacionamento entre as partes não era bom. As conversas com os corintianos deixaram os flamenguistas em estado de alerta, tá? A informação saiu hoje no portal globesport.com e tá aí, ó, logo que o Flamengo avançou no nome do português foram feitos os primeiros contatos entre atletas das duas equipes. Os rubro-negros ficaram a par de alguns episódios e críticas públicas, primeiramente a Roger Guedes e depois a Cantijo, que pegaram muito mal dentro do elenco corintiano. Após as conversas com amigos do Corinthians, os jogadores do Flamengo ficaram preocupados, principalmente após o término de uma relação excelente com o Dorival Júnior. E aí, pilhado, sobre esse assunto, a gente sabe, né, os boleiros são amigos, né, quem joga no Flamengo é amigo do pessoal do Corinthians, tal, eles buscam informações mesmo, né? Muita gente elogiava dentro do Flamengo o Dorival Júnior pela capacidade que ele tinha dentro do grupo, né, de juntar todo mundo, tal. E agora tá chegando o Vitor Pereira e os jogadores já buscaram informações com os colegas, com os amigos de Corinthians. É, Pedro, isso aí, pra quem conhece a boleirada, né, como a gente fala, é super normal. Jogador sempre se fala. Jogador, inclusive, quando ele vai se transferir pra um outro clube, ele fala com os jogadores desse clube, ele fala com ex-jogadores desse clube. E a mesma coisa, com certeza, acontece com treinadores. Né, o Vitor Pereira saiu do Corinthians, foi pro Flamengo. É normal que os jogadores do Flamengo mandem ali uma mensagenzinha no WhatsApp, façam uma ligação pra algum jogador do Corinthians. A gente sabe que tem jogadores ali que são amigos, inclusive o Vidal e o Renato Augusto, por exemplo. São muito amigos, jogaram juntos no Leverkusen. O Renato Augusto, inclusive, que ensinou o Vidal a gostar do Flamengo, ele que cavou tanto pra jogar no Flamengo. O Cássio já jogou com alguns jogadores do Flamengo na seleção brasileira, inclusive com Everton Ribeiro. A gente sabe, né, que esse contato, ele existe de jogadores de futebol. E a situação do Corinthians, o próprio Vamp chegou a trazer no programa algumas vezes alguns questionamentos dos jogadores, não só o Vitor Pereira, mas a equipe do Vitor Pereira. Quando se criticava muito, ah, os jogadores do Corinthians estão se lesionando demais, não se recuperam. O Vamp chegou a trazer uma informação de que os jogadores reclamavam muito de treinamentos muito fortes, de não haver um grande tempo pra recuperação. E assim, havia ataques pro departamento médico, pros jogadores, quando na verdade eles questionavam o trabalho do Vitor Pereira, da preparação física do Vitor Pereira. A gente sabe o quanto o trabalho do Vitor Pereira chegou a ser questionado por alguns jogadores do Corinthians. E aí, foi o que você falou, os jogadores do Flamengo estavam numa situação muito cômoda, campeões de Copa do Brasil, de Libertadores, com um treinador que é extremamente sociável, né? É um cara que se dá muito bem com os jogadores. O Dorival, inclusive, ele foi aprovado por alguns jogadores do Flamengo antes de assumir o clube. A gente sabe disso. O Bruno Henrique falou com ele por telefone, o Gabigol também saiu notícia de que teria falado com ele, porque já tinham trabalhado com o treinador. Então, sai um treinador que tinha o grupo na mão, que tinha um excelente relacionamento, e entra um outro de um jeito polêmico, e que tem fama de polêmico, é óbvio que os jogadores do Flamengo vão querer saber tudo sobre o Vitor Pereira. É normal. Agora, o Jorge Jesus era também português, tinha fama de rabugento, era rabugento, brigava muito com os jogadores, mas saiu do Flamengo como um paizão. É bom a gente deixar isso claro. Os jogadores do Flamengo, o que é que eu acho? Eu acho que o treinador, quando ele é rabugento, quando ele é linha dura, ele se torna paizão quando ele ganha o respeito dos jogadores, que era o que eu achava do Jorge Jesus. Ele ganhou o respeito dos caras. Os caras viram, ele é chato, mas ele faz todo mundo evoluir. Eu conversava com os jogadores do Flamengo na época, né? Eu estava cobrindo muito o Flamengo nessa época, e eles diziam, cara, é impressionante, ele tira o máximo de cada jogador. Então, a bronca, o temperamento, eles ficavam para trás por causa do respeito que os caras tinham por ele. O Vitor Pereira, eu acho que vai ser a mesma coisa. A gente sabe que ele é linha dura, é português, europeu, tem um método de trabalho diferente, mas se ganhar o respeito dos caras, aí tudo ok. Se não ganhar, aí começa a chiadeira, porque é rabugento, porque briga muito. A gente sabe como funciona o futebol. Até por isso, eu conversei aqui com o Milton Mendes, treinador de futebol, que está aqui no Catar para a Copa do Mundo, trabalhou aqui por seis anos, e ele diz, a maior dificuldade para um treinador é você lidar com tanta vaidade, porque você tem muitas estrelas, muitos caras famosos, ricos, e nenhum quer ficar no banco. Então, é difícil também. A situação do treinador é um meio de vaidades, e aí cabe ao Vitor Pereira ver se ele vai ou não ganhar o respeito dos jogadores do Flamengo. Aliás, eu só discordo do que ele falou agora, o treinador não precisa ganhar respeito, ele precisa ganhar os jogos. Porque é só perguntar para qualquer pessoa no Benfica, depois da terra arrasada pelo Jorge Jesus, quem não conseguiu ganhar, ele se perdeu completamente. O que ele tinha de respeito lá com quem havia trabalhado, ele perdeu completamente. Então, assim, treinadores tipo o Jorge Jesus, tipo o Vitor Pereira, e até monstros sagrados, como o Tele Santana e o Filipão, dão certo quando vencem. Estou falando de dois dos maiores da história. O Filipão foi derrubado, derrubado não, mas no Palmeiras ninguém mais estava o aguentando em 2012. O Tele foi derrubado no Palmeiras em 90 e no São Paulo em 73. Então, assim, quando o time ganha, aí ele ganha mais do que respeito, ele ganha os jogos. O cara pode até não gostar. E o Jorge Jesus é dificílimo, fez um trabalho bárbaro, o melhor da vida dele e do Brasil e da América do Sul no século, mas é muito complicado. E o Vitor Pereira não ganhou nada. Além disso, o Vitor Pereira não ganhou nada. Também, absolutamente nada. Mas tem que lembrar o seguinte, até o último momento, era desesperador o desejo do Corinthians continuar com o Vitor Pereira. É um grande verdade. É bom deixar claro isso. Sempre teve interesse de continuar com o professor Vitor Pereira. Será que ele já não sabia da rejeição desses jogadores todos? A diretoria já não sabia? E mesmo assim, se interessou em continuar com o professor Vitor Pereira? Por isso que eu sempre ouço, com o pé atrás, essa conversinha de jogador. É só isso. É só para deixar claro isso. Porque o Corinthians é bem informado. O Corinthians não estava bem informado com relação ao desejo do Vitor Pereira. Se tivesse bem informado, não teria passado pelo que passou nos últimos tempos. Essa é uma abordagem. A outra, quer dizer, mesmo assim, sabendo da rejeição desse grupo que falou com outro grupo lá do Flamengo, tentou ficar com o professor Vitor Pereira desesperadamente. Eu só quero colocar isso e depois a turma discute aí. O que você acha desse tema, né? Os jogadores do Flamengo buscaram informações com os jogadores do Corinthians. A gente sabe, né, Flávio? A boleirada conversa, tal. E eles foram buscar informações sobre o Vitor Pereira, a relação que ele tinha com os atletas do Corinthians. Falaram do episódio envolvendo o Roger Guedes, o Cantijo. E a gente até destacou. O grupo do Flamengo gostava muito do Dorival Júnior justamente por essa capacidade do Dorival Júnior de juntar a galera, de reunir o grupo, enfim. Flávio? Eu conversei com o Dorival. Ele, inclusive, gravou um negócio bacana pra mim. Ele disse assim, eu falei, o que você fez pra recuperar o Flamengo? E ele disse assim, né, que ele pegou o Flamengo num calço total, né? Ele disse assim, a primeira coisa que eu fiz foi dar moral pros meus jogadores. Chamar um por um, botar os caras no foco novamente, sem fazer crítica ao anterior. Só, eu dei moral pro meu grupo. Eu falei pros caras, se vocês são feras, vocês podem e tal. Então, essa informação de que o Dorival era muito querido pelos jogadores, a possibilidade de ser verdadeira é praticamente 100%. Realmente, o Dorival trabalhou. Ele me disse, a primeira coisa que ele trabalhou foi a individualidade, depois trabalhou o grupo, e aí depois se falou em tática o que nós vamos fazer, porque o grupo realmente tava meio perturbado. O trabalho do Vitor Pereira, o Vanderlei lembrou bem, ele era idolatrado, a torcida amava, a direção amava, trabalho espetacular. Eu nunca vi nada. Sinceramente, eu falei várias vezes, quando ele estava aqui no meio da idolatria, eu disse assim, olha, eu não vi nada do Vitor Pereira, não vai deixar legado nenhum, não vai fazer falta nenhuma, problema dele, Deus que ajude a sogra dele a se recuperar, o problema familiar que ele tinha, que não me dizia respeito, então, eu não sei por que tanto idolatrei por ele, eu imaginava que fosse porque ele tinha um relacionamento espetacular com os jogadores. Agora vem essa informação, e alguém disse aqui que o Van Petra já tinha alertado, se ele não tinha nem esse bom relacionamento, realmente, eu não sei o que vai ser dele. Com certeza, Pedrinho, os jogadores se falam entre eles, como os nós dos Salamos também, como é que é lá, como é que é o trabalho aqui, normal, o cara vai mudar de trabalho, se tiver algum amigo lá, ele vai consultar. Então, eu não sei se ele tem essa capacidade tática para repetir aquilo que o Jorge Jesus fez, embora, acho que o Jorge Jesus, bem mais ou menos, mas tudo bem, fez um trabalho maravilhoso. O trabalho é fantástico, agora o grupo é horroroso. É. E eu não sei se ele vai ter capacidade, a sorte, a felicidade, de repetir o que o Jorge Jesus fez, mas acho que é essa a expectativa do Flamengo. É uma série de coisas. E se ele for ruim com o grupo, depois de você ter um grupo legal, que foi aconchegado pelo treinador, que deu aconchego a ele, chega um mala, olha, a perspectiva não fica muito positiva, não. Ah, por exemplo, quando eu vim para cá em 2015, eu me reuni com amigos no boteco, aí, por óbvio, o Flávio não estava, aqui da Jovem Pan, eles falaram um monte de coisa do Flávio Prado, falei, não, mesmo assim, é um sonho trabalhar na Jovem Pan, belíssimo ambiente em 2002, como havia criado no primeiro, no segundo trabalho do Grêmio, que ele teve um lá em 87, no começo da carreira, um baita trabalho de 93 a 96, no Grêmio, no Palmeiras de 97 a 2000, mas quando ele volta ao Brasil, para o Palmeiras, de 2010 a 2012, ainda que tenha ganhado a Copa do Brasil, e depois encaminhado o time para o rebaixamento, o Filipão teve seríssimos atritos com atletas. Então, essa questão do Vitor Pereira, o que eu acho, com relação a isso? O Flamengo contratou um técnico com, digamos assim, um repertório mais amplo do que o seu antecessor, o Dorival Júnior. Esse foi o entendimento dos dirigentes. A reta final do Flamengo na temporada passada, evidentemente, pesou muito para que o Dorival perdesse a oportunidade de prosseguir no Flamengo. Não achei nada correto a maneira como o técnico foi tratado. Se não querem continuar com o profissional, eu tenho que chegar e conversar com ele. O Dorival soube pela imprensa. Ele soube pelos jornalistas que, lendo as notícias, que o Flamengo estava lá negociando com o Vitor Pereira e tal, essa notícia, ela primeiro ela pintou lá em Portugal, inclusive, no jornal Record. E, de fato, tinha caroço no Angu, né? Muito bem. Então, o Flamengo contratou o técnico. Agora começa a surgir matérias assim. Jogadores do Flamengo procuram do Corinthians e ficam em estado, saiu no globo.com, estado de alerta, porque os jogadores do Corinthians falaram qual é o perfil dele. Gente, como é que era o Jorge Jesus? Chamava de meu amor? Ele exporra para tudo quanto é lado, ele briga com o jogador na beira do campo. Cartão de visita de Jorge Jesus foi o Tabau Arão. Logo no primeiro treino, o capitão do time, o Diego, ele se apresentou com algum atraso, tendo problema de voo. Isso é um bastidor, que na época foi até comentado. E o Jorge Jesus, na primeira, já deu meio que uma enquadrada. Tipo, você fala comigo quando eu te chamar. O Jorge Jesus é duríssimo. E muitos daquele elenco não estão mais no Flamengo. O Flamengo já sofreu uma transformação profunda do seu elenco de 2019 para cá. Agora, quando os dirigentes contratam um técnico porque acham que ele é um cara profissional, sério, que cobra, é isso que eles querem. Então, quem define não são os jogadores. Ah, os jogadores não querem... Não querem o quê, os jogadores? Querem um técnico para ficar passando a mão na cabeça deles? Esse foi o grande erro do Dorival, inclusive, ter no final do ano, quando o Flamengo teve resultados pífios depois de ganhar a Libertadores. Ele, nas coletivas, depois das partidas, ele minimizava. Não, os jogadores, não posso cobrar, porque eles estão cansados, muitos jogos. Estavam jogando um time em reserva, os caras não estavam com sequência de jogos, ele deve ser um time melhor do que os adversários para os quais o Flamengo perdeu, ou quase perdeu, Juventude, Havaí, Coritiba, que estavam brigando para não cair, perdeu para o Corinthians, do Vitor Pereira, no Maracanã, foi a única vez que o Vitor Pereira derrotou o Flamengo. Então, esse foi um desastre na reta final, depois do título da Libertadores. Isso comprometeu muito, certamente, a baliação do técnico que foi campeão da Copa do Brasil e da própria competição internacional. Mas, se os dirigentes trocaram, é porque ele é um cara com outro perfil. Os jogadores são funcionários do clube, gente, eles têm que fazer aquilo que foi mandado. Ah, mas jogador sabe como é que é? O Flamengo não pode ser refeito a sua vida inteira. Em que pese erros que o Paulo Souza possa ter cometido, esse foi um dos problemas. O técnico chegou mudando as coisas. Então, de novo, o Flamengo contrata um técnico português, um cara rigoroso, profissional, mas competente, em troca do quê? Agora, é muito estranho que comece a surgir especulações sobre os jogadores não gostam do clube e tal. O cara nem se apresentou ainda. E outra coisa, se tiver que barrar jogadores, quando ele barrou o Roger Guedes, estava errado? Estava certíssimo. E ele explicou por quê. Ele queria que o Roger Guedes tivesse uma função defensiva, sem bola, ou seja, mais atuante, e achava que o jogador não executava aquilo que ele queria. Isso é óbvio. Depois o Roger Guedes passou até a se aplicar mais e recuperou a posição no time. Qual o problema disso? Gente, vou parar com essa história. É impressionante como às vezes a própria imprensa alimenta esse perfil mimizento de jogador de futebol. Se é que os jogadores estão mesmo de mimimi, porque é uma coisa meio ali sem aspas e tal. Então, quem é que vaza isso? Quem é que passa a informação? Qual o peso disso? Quantos jogadores estão em estado de alerta? O lento é enorme. Um, dois, todos eles? Ah, vamos parar de dar conversa fiada, né, cara? Vamos esperar o cara chegar, trabalhar, e aí você consegue realmente falar a respeito disso. antes disso, é uma conversa fiada danada, né? É muita conversa fiada, isso vira até tema de debate, pelo amor de Deus. Falar em tema de debate, né, muito se falou sobre essa questão do Corinthians, Vitor Pereira, coletiva, e aí o site Meu Timão, que é um site que faz uma excelente cobertura do Corinthians, noticiou, por exemplo, o Rodrigo Iverson, que é o jornalista, um dos jornalistas do site Meu Timão, é um cara experiente, conhece muito muito o Corinthians e tudo que lá acontece. Aliás, foi o site Meu Timão que deu a informação lá atrás de que o Vitor Pereira não estava saindo só por conta de doença de sogra, mas também porque ele queria um alenco mais forte que o Corinthians não poderia dar. Embora as pessoas neguem isso e tal, algumas pessoas, o site banca essa informação. E o site Meu Timão deu duas notícias que são importantes. Uma, Matheus Vital indo para o Cruzeiro e, a priori, não se sabe quanto o Corinthians vai ganhar nessa negociação, se vai ganhar alguma coisa e o site lembra que ele deixou de ser vendido por valores mais altos do que aquilo que o Vasco recebeu do Corinthians quando ele foi contratado ao clube carioca e não foi vendido. Que gestão é essa? Você deixa de vender o jogador para ter um lucro, o jogador volta emprestado, volta e depois ele vai embora e não dá retorno financeiro. Por que não venderam então na época? Quem tomou essa decisão? Quem faz essa gestão? Isso aí merecia uma coletiva. Ou o Luan, que também, segundo o site Meu Timão, ninguém sabe que deu o Luan foi emprestado de graça para o Santos e agora? Vai jogar onde? Não é um jogador barato? Que foi uma contratação também dessas pessoas que estão no futebol do Corinthians. Vai ter coletiva sobre isso? Será? Pois é, eu acho que existem assuntos bem mais importantes para o Corinthians do que falar de um técnico que foi embora. Por mais que as pessoas tenham até motivos para ficarem magoadas, o torcedor ficar chateado, tudo isso eu entendo, eu acho perfeito. O torcedor está chateado. O cara vai lá e fala vou sair porque tem um problema de família e tal, de repente aparece num outro clube, o torcedor ficar zangado, eu acho perfeitamente normal. Mas, todas deixarem varir por conta disso, mas, todas deixarem varir por conta disso, com outros assuntos muito mais pertinentes a serem discutidos, me parece que a pauta está errada, né? Enfim. Fala nação, nação, esse react aqui está muito bom. Pelo amor de Deus que eu trouxe para vocês aqui, né? Mauro César detonou os amigos dele, os amigos comentaristas, né? Querendo ou não, vocês viram no começo do vídeo aí sobre o Flávio Prado, Mauro Bet, e mais um que eu sei que é o seu nome, falando sobre a situação do Vitor Pereira, ele ligar, sabe o quê. Mauro César vem no canal dele e explica a situação, né? Para mim, detonou os amigos dele de bancada. Mesmo o Mauro César falando para o seu próprio canal, ele detonou, entendeu? É mimimi. Isso ele é o quê? O Mauro César, ele foi perfeito em tudo, não vou dizer simplicada, mas foi perfeito na sua colocação, meu filho. É muito mimimi. Aí os problemas internos dentro do Corinthians, ninguém quer ver, né? Quer ver o Vitor Pereira, quer detonar o Vitor Pereira e Flamengo, entendeu? Tem uma coisa que eu ouvi alguém falar sobre a situação é o seguinte, eles vão comentar sobre os problemas mais recentes, que é a situação do Vitor Pereira agora, para esconder outros problemas maiores ainda que está acontecendo dentro do clube. Então, o Corinthians está dando um foco muito grande no Vitor Pereira e está esquecendo os problemas que o Corinthians tem dentro do clube, né? Principalmente a diretoria que é comandada por vários anos, né? Troca de presidente, mas a gestão continua a mesma coisa. O Andrei Sanches continua comandando o Corinthians, mesmo não sendo mais presidente. então é aquilo, o Corinthians tem problemas muito maiores do que um simples Vitor Pereira, né? Então é aquilo, agora tudo é culpa do Vitor Pereira, né? Agora, os jogadores do Flamengo disseram, caro, se ele é o quê, vai estar meio apreensivo, não sabe o que é. O Mauro César, ele fez uma comparação muito interna, tipo assim, perfeita na colocação dele sobre JJ no começo do seu trabalho e o Vitor Pereira agora, né? Que ainda nem começou, já tá dando o que falar. JJ barrou o Diego aí, era treino cedo, sei lá o quê, e deu no que deu, né? Então é isso. Então, vambora aí esperar que o Vitor Pereira esclarece a situação da desculpa que ele deu da sogra, né? Vamos ver o que ele vai falar em entrevista coletiva. E a empresa sempre vai atacar, né? Esse ano de 2023, a gente vai perceber uma coisa que todo mundo já sabe, né? A imprensa principalmente paulista ela não gosta do Flamengo, né? Ou tem inveja do Flamengo, né? Simplesmente por isso. Então é isso aí, nação. Tamo junto. Deixe seu like, a sua inscrição para ajudar o canal e você não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Flamengo. Eu uma coisa que eu quero dizer para vocês. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tamo junto. Uma ótima tarde para vocês. Estou gravando esse vídeo aqui de tarde. Uma ótima notícia da minha para você ou bom dia ou boa madrugada. É isso aí. Tamo junto e é nóis. Valeu. Deixa o like. Compartilhe.